Palmeiras confirma dívida, garante acerto e anuncia venda de atacante. Clube da Colômbia entrou com ação na FIFA para receber dívida em relação à venda de Ivan Gulo para o Verdão. Depois do anúncio do governador João Dória, de que os treinamentos poderão ser retomados em São Paulo a partir de 1º de julho, a semana dos times paulistas tem sido bastante movimentada, principalmente no que se refere ao mercado da bola. Por outro lado, o Envigado, da Colômbia, também acionou a FIFA para cobrar do Palmeiras uma dívida relacionada a Ivan Angulo. O atacante foi comprado no ano passado por 3 milhões de dólares, algo em torno de 11,6 milhões de reais na cotação da época. Apesar da compra, Angulo não conseguiu espaço no elenco disputado do Elviverde e, atualmente, está no Cruzeiro, por empréstimo, até o final da temporada de 2020. Em entrevista, o gerente de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, lamentou a situação e explicou que essa é uma dívida de 2019, mas que já foi feito um acordo com o clube colombiano e que a ação será retirada junto à FIFA. E aí